Galera, eu estou quebrado, acabou o meu dinheiro, eu tô pobrinho, pobrinho, cara E eu preciso de dinheiro pra comprar ração, então Eu arrumei um emprego no McDonald's Dia 1 Ok, é o meu primeiro dia nesse emprego O que eu tenho que fazer, cara? Tome a ordem do cliente Cadê o cliente? Cliente? Aqui, eu preciso pegar o pedido Ok Deixe-me obter uma comida Ah, eu trabalho num drive-thru Espera, que comida você quer? Que comida você quer? Pode pegar qualquer uma? Eu vou pegar essa aqui, então Toma aí, cara Ah, era essa comida assim Molezinha, trabalhar no McDonald's, cara Molezinha Últimas notícias Assassina solta Quê? Eu acho que não é tão molezinha assim Trabalhar no McDonald's, cara Mas tá, eu tô seguro aqui As portas estão trancadas Tá trancado? Ai! Não tá trancado O que é isso aqui? Ah, é o estoque Tá, é o estoque Qualquer coisa eu me escondo ali Eu preciso continuar pegando o pedido? Eu tenho um assassino a solta, cara Eu não posso ir embora, não? Tome a ordem do cliente, tá O que você quer, cliente? Comida 1 Tá, então essa deve ser comida 1, né? Comida 1, 2 e 3? Ai, aqui, ó Deixa eu pegar É, comida 1 essa aqui Toma, comida 1 Vai, cara Tem um assassino por aí, hein? Toma cuidado Eu, se fosse você Eu não ficava dando sopa aí, não, ó Toma esse lanche aqui Dá um fora, cara Ou fica aqui comigo Que eu tô com medo de ficar sozinho, cara Ai, eu tô trabalhando aqui Sozinho Tome a ordem do cliente, tá? Mais um cliente Vai, cara Precisa de dinheiro Quanto mais cliente, melhor Aqui, ó Ele quer 3 Aqui Toma Aqui, ó É um donut Isso Isso aqui Tá meio suja essa pia, não tá, não? Pegue o rato no banheiro? Tem rato no banheiro? Como assim tem rato no banheiro, que era? Aonde? Ai! Ah! Que isso? Ah! Ah! Vou desmaiar Ai, que era o começo Era só o emprego Só pra conseguir dinheiro pra ração Eu não aceitei passar por essas coisas aqui, não Eu quero, eu não quero levar susto Aonde é o banheiro? É aqui Ai! 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 Até pro rato, eu tô tomando susto Ninguém me falou que ia tomar susto nesse emprego Aqui o rato Vem rato Peguei Peguei o rato Peguei o rato Onde eu coloco o rato? Ela não falou onde eu tinha que colocar o rato Eu tenho que levar o rato pra algum lugar? Eu tenho que levar ele pra minha casa? O que eu faço com o rato? Como assim, cara? Eu tenho rato morto aqui Como assim, toma a ordem do cliente? O cliente vai chegar e eu tô com o rato na mão Você quer o rato, moço? Se livra dele pra mim, por favor Não! Ele levou o rato Eu tava brinquendo, era pegadinha Você é demitido Eu dei o rato pro cliente que era Não fui demitido? Tem mais cliente? Deu cliente o rato? Eu já dei pro outro cliente, moço Ai, eu dei o rato pro outro cliente Ai, 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 ai Não, toma Você vai levar comida Aqui, ó Aqui, ó Comida Não tem mais rato não, moço Acabou o rato Pronto Isso Pega o lixo Aqui, ó Pega o lixo E agora? Leve o lixo pra fora Vai ter susto Assim que eu vou abrir aqui Vai ter susto, cara Olha só Olha só Vou me preparar, ó Ó Ó Ó Ó Ué Não tem susto? Cadê a pegadinha? Eu tô esperando Susto? Não tem susto? Então tá bom, cara Onde é a lixeira? Será que a lixeira é aqui? Onde eu tenho que pôr o lixo? Será que é só jogar aqui fora? Não, tem que ter uma lixeira aqui fora Onde fica a lixeira? Ei, você sabe onde fica a lixeira, moço? Será que tem uma lixeira aqui atrás? Ah, aqui, ó Aqui, a lixeira Ai, vai ter susto Vai ter susto Vai ter susto Vai ter susto Não teve Isso Não tem Ai Ai, 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 meu coraçãozinho Ai, 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 deixa eu botar lá pra dentro, cara Deixa eu botar lá pra dentro Eu preciso continuar trabalhando Eu não devia ter aceitado esse emprego Pegue a ordem do cliente Tá bom Vamos lá, que era Comida número 1 Aqui, ó Toma comida Aqui Aqui, ó É um lanche Ai, que era Por favor Ué A janela não fechou Fechou? Ai, dia 2 Vamos lá Foi só o primeiro dia Ai, que era É só continuar Anotando pedidos Esse telefone aqui Eu não usei ainda Tá É só continuar É só não precisar ir lá pra fora, cara Se eu ficar aqui O que é comida número 2? Eu ainda não dei nenhuma comida número 2 O que é isso? É um frango? Você vai comer um frango inteiro, cara? Você tá com fome mesmo, hein? Só não me mande ir lá pra fora, por favor Limpe os derrames no banheiro Ai, eu vou ter que ir lá pra fora Eu vou ter que ir lá pra fora Eu tenho que pegar isso aqui pra limpar? Tá, vassoura Ai, susto Susto Vai ter susto no banheiro Ainda não teve susto no banheiro Teve o rato, mas vai ter outro Não? Não Eu tô bom Passa Passa o paninho Passa Isso Paninho Paninho Só tem eu nesse banheiro aqui, né, cara? Só tem eu Só tem eu aqui Não tem mais nada Não tem nenhuma coisa ruim aqui É eu, o esfregão E essa água aqui Eu não sei de onde veio Isso É só seca Não tem problema nenhum Seca Prontinho Deixa eu dar uma conferida Não, não vou conferir nada, não Eu vou dar o fora daqui Isso, volta que vai estar tudo bem Coloca aqui de volta Prontinho Eu vou dar uma pastura pro cliente Não, não vou dar uma vassoura Deixa eu fazer meu trabalho direito Que eu preciso desse dinheiro, cara Comida número 3 Qual que é? Aqui Comida número 3 Toma aqui, cara Toma o seu donuts Não aconteceu nada ainda É o dia 2 No dia 2 Tá bem tranquilinho, né, cara? Não aconteceu nada O dia 1 Foi bem Você pode vir para fora Me ajudar O quê? Ajuda eu a me lá fora Não, 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 não Monitor Não me faça lá fora Por favor Ai, claro, cara Ai, claro Ai, eu vou ter que Eu vou pegar a vassoura Eu vou pegar a vassoura Qualquer coisa Eu dou uma vassourada nele Vem aqui, cara Vem aqui pra eu te ajudar Vem, cadê ele? Ai, ele tá lá fora Ele tá lá fora Ai, ele tá bem ali Será que é porque O carro dele quebrou? Eu tenho uma vassoura, hein, cara Eu tenho uma vassoura E eu não tenho medo de usar Ai, ai, ai Ele tá vindo atrás de mim Volta, 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 volta Ai, 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 ai Corre, 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 corre Ai Foi culpa sua Foi culpa sua, monitor Você que mandou eu ajudar Eu quero Eu não queria ajudar ninguém Eu não queria ajudar ninguém Só não te dou uma vassourada Porque eu vou ter que pagar Se eu for demitido Ai, pega a ordem do cliente, cara Ai, eu tive que correr Eu já tô cansada Já, cara O cliente O que que você quer? É o 3? Eu acho que eu entendi 3 Deixa eu ver Comida Aqui, ó Toma É isso aí, cara Vai embora, por favor Monitor, não me manda ir pra lá de novo Por favor Eu quero ficar aqui Últimas notícias Assassino a solta De novo Pera, então Esse cara que tava aqui Me assustando Era o assassino? Gente Gente Alguém me dê respostas Tá Terceiro dia Vamos lá Dia 3 Vamos lá O que? No freezer Mate as aranhas no freezer Tem aranhas aqui? Eu não gosto de aranha Ai, eu tenho medo de aranha Que era? Eu tenho medo de aranha Como que eu vou matar elas? Como que eu mato? Como que eu mato elas? Ei Você não me falou como? Não tem vassoura? Como que eu vou matar as aranhas, cara? Não tem nada pra matar as aranhas? É pra eu ir no murro? Toma no murro Vem aqui, aranha Vem aqui, aranha Vem, vem, aranha Ué Não é no murro? Aqui Aí É no murro Vem aqui, aranha Toma essa Toma essa aqui, aranha Toma essa aqui, aranha Toma essa aqui também, aranha Essa aqui também Eu sou um cachorro Um cachorro é mais forte do que uma aranha Vem aqui Toma essa aqui também É isso aí Eu acabei com as aranhas Aqui no meu restaurante Não vai ter nenhuma aranha, cara E agora? Mais pedidos Eu espero que seja só isso Por favor, o assassino Não vem me pegar, não Ai, mais um pedido Ai, eu tô com medo, cara No segundo dia foi mais sinistro ainda do que o primeiro Não quero nem ver o terceiro É o pedido número 2 Toma aqui, cara Faça bom proveito Por favor, não me manda lá fora Vocês ouviram? Vocês ouviram? Barulho de janela? Ai, telefone Telefone Tá, ele falou que alguém quebrou a janela Ele falou alguma coisa sobre alarme falso Eu vou ter que ver Ai, 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 ai Não era alarme falso Coisa ruim, tava bem aqui Que isso? Que isso? Ele está chegando em 27 segundos Se esconda no freezer, ok Eu me escondo, eu me escondo Eu me escondo Eu vou ficar bem escondidinho aqui Eu vou ficar bem Ele não vai me ver aqui Ele não vai me ver aqui Ai, ai, ai Eu tô bem escondidinho Eu tô bem escondidinho Ele não vai me ver aqui Ele não vai me ver aqui Ou ele vai Ah, ele vai me ver aqui Ele vai me ver aqui Eu vou morrer, acabou Eu não vou ter minha ração Eu não vou ter meu dinheiro Ai, ai, ai Eu nem vou receber meu pagamento Que era Isso não é justo Eu queria pelo menos O meu pagamento Ahn Ahn Tá Será que eu posso sair? Ah, ele tá batendo Ele tá batendo Ahn Eu não vou abrir não Eu não vou abrir não Querer Eu não vou abrir não Ahn 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 Meu Coração Senha Meu coraçãozinha Ahn 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 Dia 4 O que você tá falando moça O que você tá falando Eu nem tenho mais coraçãozinha Já era Me demita Não quero mais trabalhar nesse lugar Peraí Se eu estiver vivo ainda Eu acho que eu não tô mais vivo não Se não tá mostrando eu Eu acho que eu já Já tô descansando em paz nesse momento É Eu acho que eu descansei em paz Eu só queria ganhar um dinheirinho que era Eu continuo falido E agora sem emprego Eu vou ter que ir atrás de um novo emprego agora De preferência um que não tenho assassinos querendo me matar Ahn Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like Se eu conseguir um emprego novo Eu aviso pra vocês Que era Até mais